O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O governo do estado anunciou nesta semana que pretende dividir o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul em duas autarquias independentes. De acordo com o governo, o objetivo da duplicação é modernizar o atendimento. Mas o sindicato, que representa os servidores, questiona a proposta afirmando que a divisão irá gerar mais custos e não vai solucionar os problemas. Antes de ser completo, você confere em sul21.com. Menos de 24 horas após a comissão especial encerrar a aprovação da proposta de emenda à Constituição da Reforma Política, o texto que institui o chamado Distritão e cria o Fundo Político para Financiamento de Campanhas será analisado nesta quarta-feira pelo Plenário da Câmara. Veja mais em g1.globo.com. O indígena morreu atropelado na BR-116 em Tapes na noite da terça-feira, 15 de agosto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo Lexus Cinza atingiu o homem, no quilômetro 334, por volta das 22 horas. O índio, que era morador da região, morreu no local e não teve identidade revelada. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.